Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema Métodos de Energia, que é o tópico que está no capítulo 28 da apostila de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, até o momento, nós discutimos aqui no canal e, em particular, no contexto do capítulo 28 de Métodos de Energia, discutimos a parte de trabalho e energia, tanto interno quanto externo, vimos que nós podemos impor a conservação de energia para resolver problemas bem simples e vimos na sequência que nós poderemos utilizar o Teorema de Castilhano e mesmo o princípio dos trabalhos virtuais para resolver estruturas com condições de contorno complexas. E complexas eu me refiro à atuação conjunta de carregamentos concentrados e distribuídos ao longo do corpo da estrutura. Até o momento, todas as soluções que nós apresentamos aqui foram soluções exatas. Então, a princípio, nós calculamos os deslocamentos do corpo da estrutura considerando a abordagem de conservação de energia, que dá origem a termos de castilhano e PTV, por exemplo, mas nós não fizemos nenhum tipo de aproximação, nós não assumimos nenhum tipo de aproximação com relação à função de deslocamento atuante no corpo. Então, nós calculamos os deslocamentos da maneira com a qual nós podemos dizer que é uma solução exata. Além disso, nós poderíamos ter também resolvido esses problemas resolvendo a equação diferencial que governa o problema, que é também uma outra maneira de se resolver. Então, no caso de treliças, por exemplo, nós poderíamos resolver a equação diferencial que governa as barrinhas e que foi apresentado lá no capítulo 14. Peço que vocês deem uma olhada lá na postilinha caso tenham dúvidas. Mas é a equação diferencial, onde a derivada segunda do deslocamento axial é igual à razão entre a carga axialmente distribuída e o termo EA. Então, nós poderíamos propor uma função de segundo grau para resolver esse problema. Então, teríamos, a princípio, três termos para resolver, determinar qual é a função exata que representa a barrinha em análise. Então, nós teríamos o termo constante, o termo que multiplica x1, o termo que multiplica x ao quadrado para a gente ter a solução do problema. Da mesma forma, nós poderíamos resolver o problema do deslocamento de barras fletidas que nós vimos lá no capítulo de linha elástica, resolvendo também a equação diferencial. Então, a gente sabe que a equação diferencial do problema de barras fletidas é V, que seria o deslocamento V4', ou seja, a derivada quarta do deslocamento, é igual a menos Q sobre EI, onde Q é o carregamento distribuído ao longo do corpo da viga. Nessas situações, nós nos deparamos com uma limitação, que é encontrar justamente a função que permite que a gente resolva esses problemas. Então, ou seja, resolver o problema na sua forma, nós chamamos de forma forte ou na solução dura da equação diferencial, nem sempre é uma das melhores estratégias, porque, primeiro, nós vamos sempre ter que conhecer a função que atende a equação diferencial e, principalmente, conhecendo essa função, a imposição das condições de contorno sobre elas, na verdade, é o problema maior. Então, com base nesse cenário, onde nós conhecemos equações diferenciais, conhecemos técnicas de solução, mas sabemos que encontrar a função e impor sobre ela as condições de contorno daquele problema específico é o grande problemática, nós temos, como uma saída interessantíssima do ponto de vista de engenharia, a aplicação de soluções aproximadas. Então, nesse vídeo de hoje, o nosso objetivo é dar um pontapé inicial nas análises aproximadas. Então, quando nós dizemos soluções aproximadas, talvez a primeira coisa que vem na cabeça de vocês seja métodos numéricos, que a gente usualmente vê nos semestres iniciais dos cursos de engenharia. E a ideia é exatamente essa. Ou seja, vamos tentar aqui nesse vídeo apresentar para vocês um método muito interessante, que é o método de Heide-Hitz, e que serve para resolver problemas não só aqui da engenharia de estruturas, mas serve para você resolver problemas de cálculo variacional de uma maneira mais ampla. Então, a gente vai só utilizar ele aqui e particularizar a estratégia de solução dele para os problemas de barra. Mas lembrando que essa estratégia de solução via Heide-Hitz serve para uma quantidade grande de problemas não só da engenharia. Bom, nesse método, qual é uma das vantagens dele em cima da obtenção das soluções exatas? A grande vantagem é que a gente consegue resolver esse problema utilizando, primeiro, a conservação de energia e depois, através da formulação de um termo que seria o nosso funcional de energia. Então, a gente vai conseguir formular o problema apresentando as suas contribuições de energia interna e externa, na qual ambas, tanto energia interna quanto energia externa, vão depender da sua função de deslocamento. Então, isso é grande vantagem, porque nós podemos propor qual é a função de deslocamento que seja do nosso interesse. Então, a precisão da nossa estratégia de solução vai depender de quão precisa é a função que nós estamos propondo para aproximar as soluções, de tal maneira que podemos chegar a casos onde a nossa função de aproximação seja, de fato, uma das soluções do problema. E aí, nesse caso, a nossa aproximação se tornaria ou conduziria a uma solução exata do problema. A vantagem que eu vejo dentro do método de Halley-Hitz é que, ao invés de resolver o problema na sua forma dura, nós conseguimos formular o problema com base em energia, como eu já disse anteriormente, mas essa formulação permite que a gente resolva o problema em sua forma fraca. Aí você fala, mas o que você quer dizer com forma forte? O que você quer dizer com forma fraca? Olha, no nosso contexto aqui, desse vídeo em particular, que é um vídeo de introdução, a gente vai apresentar o método aqui de forma rápida, mas que tem o objetivo apenas de, sabe, jogar luz apenas, que esse campo é muito vasto de soluções aproximadas. Quando eu digo uma solução em forma forte, eu estou dizendo uma solução, uma função, um deslocamento, por exemplo, que resolva a equação diferencial do problema. Quando eu digo forma fraca, eu estou obtendo uma redação, ou uma formulação do problema, na qual os requisitos da função que você quer aproximar sejam menores do que os requisitos da sua solução em forma forte. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver isso na sequência, se eu, no caso das estruturas de treliça, nós sabemos que a equação diferencial que governa o problema, ela é uma U' igual a Q sobre A. Ou seja, eu preciso de uma função, para resolver o problema, que seja do segundo grau, pelo menos. Então, ou seja, se eu preciso de uma função do segundo grau, eu vou precisar de condições de contorno suficientes para que eu determine os termos dessa função de aproximação. Agora, será que existe uma outra abordagem na qual, ao invés de eu obter, ou já atribuir diretamente essa função do segundo grau, será que eu consigo formular o problema escrevendo a dependência do deslocamento não mais em termos de derivada segunda, mas em termos de derivada primeira? Ou seja, eu estou reduzindo o requisito da função de deslocamento de duas linhas para apenas uma linha. Ou seja, essa redação, onde eu reduzo esse requisito, particularmente de continuidade da função, é o que nós chamamos de forma fraca. Então, isso aí permite com que, primeiro, a gente tenha a liberdade de escolher qual é o tipo de função que a gente vai escolher para aproximar o problema. E, com isso, ou seja, tornando essa questão de continuidade da função mais flexível, a gente tem mais liberdade de escolha dessa função. Então, outro conceito interessante que nós vamos aplicar aqui é o conceito de funcional de energia que eu mencionei brevemente no slide anterior, que, na verdade, é o que está escrito aqui na tela de vocês, na segunda linha, que eu estou chamando de π maiúsculo, que depende aqui dos deslocamentos axiais e dos deslocamentos perpendiculares ao eixo das estruturas de barra. Em especial, aqui, nós vamos tratar apenas trelistas e viguinhas em estruturas fletidas. Esse funcional é escrito através de uma energia interna menos energia externa. Então, você fala, mas até aqui não tem novidade nenhuma. Durante o capítulo 28, nós discutimos muito energia interna e energia externa. Sim, e, de fato, fizemos isso. Mas o que é interessante aqui é que nós definimos, a partir de agora, um funcional. Então, você fala, mas o que é um funcional? Bom, o funcional nada mais é do que uma função composta por funções, basicamente isso. Então, aqui, nós teremos o funcional, que eu vou chamar de funcional de energia, porque as funções que estão dentro dela, que são o interno e o externo, são energia. Ou seja, são também funções de energia, nesse caso interno, no outro caso externo. Mas, o que é importante nesse caso é que tanto a energia interna quanto a energia externa permanecem com as definições que nós aplicamos anteriormente. Então, no caso aqui, a energia interna vai depender aqui do produto de tensões e deformações, de tal maneira que nós conseguimos aliar as forças equivalentes com os deslocamentos que estão associados, no fundo, às deformações, nesse caso, as forças volumétricas e os deslocamentos no corpo, na estrutura, as forças distribuídas ao longo do contorno da estrutura e também as forças e ações pontuais atuantes também ao longo do corpo da estrutura. Então, a princípio, não muda nada aqui. A única coisa é que eu estou definindo uma outra função, um outro operador, que envolve uma função de energia interna e uma função de energia externa. Aí você fala para mim, mas no caso de conservação de energia, que é o que nós estávamos assumindo sempre, esse funcional vai ser zero? A resposta é sim. Ou seja, se nós estamos assumindo que não existam fenômenos de dissipação de energia, então a energia externa tem que ser igual à energia interna para que o equilíbrio seja possível. Então, o que nós vamos fazer agora é, basicamente, no que se refere aqui à energia externa, é tudo muito tranquilo, porque nós já vamos conhecer quais são os carregamentos atuantes na estrutura e nós iremos impor os campos de deslocamento. Então, os campos de deslocamento serão dados pela função que nós vamos adotar para representar o problema. E aí, essa função que nós temos a liberdade de escolher dentro de pequenas restrições, que eu já vou mencionar a seguir, conhecendo ela, nós conseguimos calcular o trabalho externo, que é, basicamente, produto escalar de força e deslocamento. Então, se as forças são prescritas e o campo de deslocamento, nós iremos aproximar por funções que nos convenham, conseguimos calcular de forma tranquila a energia externa. No caso da energia interna, também nós conseguimos fazer isso aqui de forma bem tranquila. Conseguimos associar deformações a deslocamentos e conseguimos também, com base nos carregamentos, encontrar os campos de tensão sem problema nenhum. Mas o que eu quero fazer aqui, em particular, nos próximos slides, é particularizar esse termo aqui da energia interna para as treliças planas e para também barras solicitadas à flexão. Então, com isso, fazendo essa particularização, vocês vão ver, enxergar bem claramente qual é a forma forte e qual é a forma fraca do problema, para vocês verem aquilo que eu comentei anteriormente sobre os requisitos de continuidade da função proposta para a solução do problema. No caso de barras simples ou barrinhas de treliça, nós já discutimos lá no capítulo 14 que a equação diferencial que governa o problema é menos q sobre ea, onde q de x aqui nada mais, nada menos indica a carga distribuída, ou a função que descreve a carga distribuída ao longo do comprimento da barra. Então, nessa situação aqui, se eu quero resolver o problema em sua forma forte, basta que eu proponha aqui uma função com um grau de aproximação tal que permita com que eu represente adequadamente a função u, que é o deslocamento axial. Então, nesse caso aqui, se o meu q for constante, passa que nós tenhamos aqui uma função do segundo grau que nós conseguimos resolver o problema de forma adequada. E à medida que eu for aumentando o grau, ou a complexidade, na verdade, da distribuição dessa função de q de x, os requisitos da função de aproximação desse deslocamento também vai mudar. O que, no fundo, complica bastante a nossa vida em termos de solução em forma forte do problema. Então, para a gente resolver esse cara aqui, a gente pode, como mencionei anteriormente, utilizar a determinação da energia interna e resolver o problema em sua forma fraca. Então, para isso, vamos só retomar essa equação aqui de cálculo de deslocamento axial de barras de trelicinhos solicitadas axialmente, que também está apresentada lá no capítulo 14. Então, a gente sabe que o deslocamento, por causa de uma barra solicitada à força normal, é NL sobre A. Então, isso aqui, no caso de eu ter uma barrinha com uma força normal constante ao longo do comprimento, mas que eu poderia também considerar o caso de força normal variável. Então, nessa situação aqui, esse deslocamento viria de uma integral de N sobre ADX, ou N sobre ADL. Tanto faz. O que importa é que, independente, se você tem uma força variável ou não ao longo do comprimento da barra, é que se eu quiser tomar o deslocamento, ou a variação diferencial de deslocamento ao longo do comprimento da barra, basta que eu tome esse deslocamento como um diferencial de deslocamento, que vai ser nada mais, nada menos igual do que o esforço normal sobre A, e o nosso comprimento vira o DX, que no fundo seria o comprimento da nossa seção transversal, que é uma lâmina, na verdade. Então, esse cara aqui vai me dar o diferencial de deslocamento axial que eu tenho numa viga, numa treliça, nessas situações. Eu posso manipular esse cara aqui de forma conveniente, né? Então, fazendo um algebrismo simples aqui, eu posso deixar essa razão de N sobre A em um membro, e passo E, D1, DX para o segundo membro, tá? Então, a gente sabe aqui, ó, que N sobre A nada mais, nada menos, resulta do que uma tensão normal. E esse cara, se a gente olhar ele aqui, ó, se parece muito com alguma coisa que nós já vimos anteriormente, né? Esse cara aqui, ele não se parece muito com uma lei de Hooke, tá? Então, eu posso escrever esse cara aqui como sigma é igual a E, D, U, DX, que nada mais, nada menos é do que o U linha. Então, se eu olhar essa expressão e lembrar, né, da expressão da lei de Hooke, onde sigma é igual a E, Epsilon, através dessa analogia, é muito simples, a gente vê, né, que o nosso Epsilon, que é a deformação normal, ele é a derivada primeira do deslocamento. Tá bom? Então, essa é uma maneira intuitiva de a gente mostrar isso aqui. Existem caminhos mais, digamos, formais, né, para se mostrar essa relação. Mas, no nosso contexto aqui, na evolução que nós temos no momento, isso aqui já é suficiente, tá? Então, agora, nós podemos retomar lá aquela expressão que nós tínhamos anteriormente, onde a energia interna é meio da integral no domínio de sigma vezes Epsilon, integrado aí no volume da estrutura, né, no nosso deônico. E nessa situação, ó, o nosso sigma vai ser quem? E, E, U linha, né, e enquanto que a nossa deformação é a derivada primeira do deslocamento axial. Bom? Então, se nós integrarmos, né, esse volume aqui, eu quebrar uma integral na área da seção transversal e no comprimento da estrutura, e, além disso, se eu assumir que a área da seção transversal não varia, né, ao longo do comprimento da barrinha, então, nesse caso, essa integral na área se tornaria simplesmente a área da seção transversal, eu consigo expressar a energia interna dessa maneira, ó, como sendo o meio da integral no comprimento da barra, do Ea, U linha ao quadrado, tá? Você fala, ah, que legal, agora que eu entendi, ó, essa expressão aqui, ó, que nós obtivemos é uma expressão da forma fraca, tá vendo, ó, que envolve a derivada primeira do deslocamento, enquanto a sua forma forte ela envolve uma derivada segunda, tá? Então, por que que isso é legal? É porque, através da forma fraca, eu estou reduzindo, né, os requisitos de continuidade da função que eu vou propor para aproximar o problema, tá? Beleza? Então, ó, isso é bacana. E no caso de viguinhas, lá, em barras, em flexão, né, como que funciona? A gente já viu também, lá no capítulo de linha elástica, que a equação diferencial que governa o problema é o nosso V, quatro linhas, que é igual a menos que sobre EI, né, então eu consigo associar diretamente o carregamento atuante com, né, a variável que eu quero, na verdade, medir, que são os deslocamentos perpendiculares ao eixo, tá? Mas do que nós já vimos lá, no capítulo de linha elástica, eu consigo também, né, associar, não o carregamento em si, né, mas eu consigo associar o momento fletor, que é o esforço solicitante, né, e o momento fletor, claro, né, está associado ao carregamento atuante na estrutura com esse termo aqui, né, com a derivada segunda do deslocamento. Então, eu sei que T2VDX2 é igual a M sobre EI, ou, como está redigido aqui, ó, na tela de vocês, EIV duas linhas é igual a M, tá certo? Então, eu vou utilizar essa resposta aqui, ou esse resultado, para a gente obter, né, a forma fraca do problema. Então, se nós utilizarmos aqui a equação, né, de tensões normais da flexão, e aqui eu estou omitindo, né, o subíndice Z, né, tanto no momento quanto no momento de inércia, tanto, né, no momento fletor quanto no momento de inércia, para a simplicidade, né, então, a gente pode substituir o momento aqui, ó, por esse termo aqui, ó, a derivada segunda do deslocamento, tá? Então, lembrando, né, que essa equação aqui, ela tem um termo, né, que depende da força normal, e um termo que está associado também ao momento MY, mas que eu estou assumindo a princípio que esses dois termos são nulos, tá? Então, eu estou assumindo apenas a presença do momento MZ aqui na jogada. Então, trocando aqui, né, o momento pela derivada segunda do deslocamento, nós conseguimos escrever a tensão normal em função da derivada segunda do deslocamento, né, nesse caso aqui, os momentos de inércia vão se cancelar. Então, nós conseguimos escrever essa tensão normal como sendo menos E via duas linhas Y. Tá bom? Então, jóia! Então, se eu já conseguir associar a tensão à derivada do deslocamento desejado, então, vamos calcular aqui qual é a componente da energia interna, tá? Para que a gente depois compunha o funcional de energia. Então, a gente sabe, né, do que nós já vimos há dois slides atrás, que a energia interna é dada por meio da integral no domínio da estrutura da tensão da formação diferencial de volume. No caso, né, de uma barra, nós sabemos que esse diferencial de volume pode ser quebrado numa diferencial de área de seção transversal e uma diferencial no comprimento. Então, eu vou quebrar esse dω num dA dx, tá? E aí, as tensões já estão dadas aqui, né? A tensão vai ser o próprio EV duas linhas Y e a deformação é pela lei de Hooke, né? Tensão normal sobre o módulo de elasticidade longitudinal, certo? Então, ó, vou ter um sigma ao quadrado que vai permitir que eu eleve esse cara ao quadrado dividido por E. Então, aqui a gente vê claramente, né, que vai aparecer um termo ao quadrado aqui do da derivada segunda do deslocamento. Lembrando, né, aqui que a integral na área, né, do Y2DA, se vocês se recordam lá do estudo, né, de propriedades geométricas de seção transversal, essa integral, ela retorna ao momento de inércia da seção, né? Em particular aqui, como nós sempre temos feito aqui no curso, né, se eu considerar o eixo X perpendicular, né, ao plano da seção transversal e os pontos no plano da seção transversal definidos pelos eixos Y e Z. Então, essa integral de Y2DA resulta no momento de inércia IZ, tá bom? Então, por isso que aparece esse I aqui, ó, tudo bem? Dentro dessa integral. E esse, né, esse E ao quadrado vai cortar com esse de baixo, então, com isso, a gente consegue escrever, né, a contribuição de energia interna associado, né, a derivada segunda do deslocamento perpendicular ao eixo, então, que no fundo vai resultar aqui para a gente aqui a forma fraca, onde nós podemos comparar também, né, ó, aqui a função, ela deve ter um requisito de continuidade de derivada segunda, enquanto aqui ela tem um requisito de continuidade de derivada quarta. Então, usando essa estratégia de solução, nós temos mais liberdade, flexibilidade, de escolher uma função de aproximação que seja do nosso interesse. Bom? Então, tranquilo até aqui, ó. Então, se já conseguimos definir, né, quais são as contribuições ou a formulação do problema para a energia interna de uma barrinha solicitada, né, a um esforço axial e também de uma barra fletida ou submetida a um aumento fletor, então, agora a gente pode partir para a solução do problema em si, né. Então, nós sabemos, né, que neste problema, né, esse funcional, ele vai ser sempre nulo, tá? Então, por que ele vai ser sempre nulo? Tranquilo, né? Porque nós estamos assumindo também a condição de conservação de energia, tá? Então, ou seja, nós estamos assumindo que não existam fenômenos de dissipação de energia no problema, tá? Então, a gente vai, nós não estamos assumindo, por exemplo, que existam plasticidade, né, ou surgimento de deformações permanentes no corpo, estamos assumindo que não exista um crescimento de trincas no corpo devido à ação de carregamentos, então, nós estamos assumindo que toda a energia fornecida pelo carregamento externo, ele é absorvido pelo material, nós não temos dissipação nessa transferência, tá? só que essa condição, ela acontece não apenas nos pontos iniciais e finais de carregamento, tá? O funcional, ele é zero, né, ele deve permanecer zero para todos os instantes de tempo nos quais o carregamento evolui, tá? Então, ou seja, se eu aplicar um carregamento externo, nós teremos uma evolução, né, na energia externa e ao mesmo tempo nós teremos uma evolução da energia interna, tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos, né, um aumento de força e deslocamento na superfície do corpo, nós teremos também, né, um aumento nos estados de tensão e deformação nos pontos materiais do corpo, tá? De tal maneira que, né, essa, né, o funcional, ele permanece zero e além disso, ele permanece zero durante toda a evolução das deformações no corpo. Tá? Então, ó, eu posso analisar isso da seguinte maneira, olha, se, né, esse funcional de energia deve permanecer nulo, né, pra todos os instantes onde eu tenho variações de carregamento e também, né, variações de deformação, essas variações de funcional devem ser também nulas, tá bom? Então, o que acontece, né, que não só o funcional deve ser zero, mas também as suas variações devem ser também nulas, né, no processo aí de variação de carregamento e deslocamento e também de tensão e deformação. Então, a solução desse problema aqui, variacional, passa, né, pela proposição de uma função de deslocamento que torne, né, esse funcional, na verdade, estacionário, né, como nós já acabamos de discutir, né, ele é nulo e as suas variações devem ser também nulas, tá, e para a gente fazer isso aí, essa função de deslocamento que nós temos a liberdade de propor, ela deve, em primeiro lugar, atender as condições de vinculação do problema, tá, então essa função, ela deve ser nula nos pontos onde o deslocamento é nulo e deve ser também igual, né, ao valor do deslocamento prescrito no cálculo, e no caso de um recalque de apoio, por exemplo, né, essa função, ela deve resultar em deslocamento zero nos pontos onde você prescreve deslocamento nulo, ou então ela deve retornar nos pontos onde você prescreveu o deslocamento diferente de zero, né, ela deve retornar nesse valor de deslocamento que você prescreveu, tá bom? Então esse é o primeiro requisito, e o segundo requisito, né, ela deve ter uma ordem de continuidade pelo menos igual à condição de continuidade requisitada no seu funcional de energia, que é o que nós mostramos para vocês nos slides anteriores, que é a forma fraca. Fácil? Tranquilo? Então essa estratégia de solução aqui, basta, né, que a gente escreva, né, o funcional de energia considerando essa função de deslocamento proposta, atendendo, né, a esses dois requisitos que eu falei, né, continuidade mínima e também as condições de vinculação do problema, e aí eu posso escrever, por exemplo, essa função, né, que eu vou aproximar o campo de deslocamento no problema através, né, de termos que eu estou chamando aqui no problema de termos alfa, tá? Então se eu quiser propor, por exemplo, né, uma aproximação do campo de deslocamentos do segundo grau, né, então eu terei três termos alfa, eu terei um alfa 1, depois mais um alfa 2x, mais um alfa 3x ao quadrado, tá? Então isso eu tenho uma aproximação do segundo grau. Se eu tiver uma aproximação do terceiro grau, eu vou ter o termo constante, o termo x, x1, x2, né, e o x3, então eu vou ter um alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, tá certo? Então, com base nessa estratégia, né, ou seja, se eu escrevo, né, o funcional de energia, né, considerando as variações de energia interna e também as variações da energia externa, né, que estão associadas ao trabalho das forças externas, eu consigo, de novo, né, escrever esse funcional e aí eu derivo, né, esse funcional em relação a esses termos alfas, tá, igualam isso a zero, por quê? Porque eu sei que essas variações aqui, elas devem ser zero, né, para que a conservação de energia aconteça, e com isso eu determino o conjunto de termos alfa para aquele grau, né, de aproximação que eu estou assumindo, que faz, né, com que o funcional seja de fato estacionário. Tá bom? Então, essa é a estratégia, né, é muito simples, então, esse método, como eu já comentei nele, resolve não só problemas de engenharia de estruturas, mas resolve problemas de cálculo variacional de uma maneira geral. E no nosso caso aqui, isso aqui se enquadra bem bacana, né, porque nós conseguimos escrever, né, o funcional com base na energia interna e externa, que nós já vimos anteriormente aqui no nosso curso, assumimos também conservação de energia, que é algo também que nós já discutimos no curso, e com isso nós conseguimos entender que não só o funcional é nulo ao longo do processo de carregamento, mas também que as suas variações são nulas, tá, então isso aí permite que nós utilizemos essa estratégia de solução. Tá? Então vamos resolver um exemplo para vocês verem que isso é muito simples, né, essa estratégia aqui é muito bacana. Então nesse exemplo aí pede que a gente determine o deslocamento vertical no centro do vão para a viga ilustrada na figura abaixo. Então pede que a gente considere, ó, EI constante ao longo do comprimento aí da barriga. Então essa viguinha, ela é uma viguinha bi-apoiada, submetida a um carregamento uniformemente distribuído de intensidade Q. Então quando a gente bate o olho nessa estrutura e com base aí no conhecimento que nós já temos aí de mecânica dos sólidos, a gente consegue ver, já sacar, né, de forma clara qual é o grau de deslocamento, né, da solução exata do problema. Tá? Então se você não, já ainda não conseguiu fazer esse salto, né, é bem simples. Se nós utilizarmos as relações diferenciais, nós conseguimos associar a força cortante ao carregamento distribuído, tá? Então nós já vimos lá que o nosso dv dx é igual a menos q de x. Então, ó, se o nosso q de x aqui ele é constante, então o que que eu derivo que me dá uma constante? É uma função linear, concorda? Se eu derivar uma função linear, isso aí vira uma constante. Então nós conseguimos, através das relações diferenciais, inferir, né, que o cortante varia linearmente ao longo do comprimento da estrutura. Além disso, pelas relações diferenciais, nós sabemos que o dm dx x é igual a v, ou seja, a derivada do momento em relação ao comprimento da barra, ela é igual ao cortante, certo? Então, se o cortante tem variação linear, consequentemente, o momento tem uma variação quadrática. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, se o momento tem uma variação quadrática, olha, lembra lá da relação da linha elástica, né, d2v dx2 é igual a m sobre i. Então, se o meu m é uma função quadrática e eu obtenho um deslocamento através, né, de um processo de integrações sucessivas, eu integro, né, sucessivamente por duas vezes essa relação. Então, se eu integrar aí uma função quadrática duas vezes, eu vou ter uma função de deslocamento que é, de fato, do quarto grau. Então, ou seja, batendo o olho, a gente já consegue sacar, né, qual é a função que descreve exatamente o deslocamento dessa viguinha aí. mas, para mostrar para vocês, né, como que o método funciona, eu vou resolver primeiro esse mesmo problema utilizando uma função do segundo grau para que a gente obtenha, né, uma configuração deslocada de fato, aproximada do problema e depois a gente vai resolver o problema com a função do quarto grau que é a solução exata do problema. Nesse problema aí, vocês podem consultar aí as tabelas, né, de deslocamentos de vigas ou mesmo resolver esse problema via linha elástica, vocês vão descobrir que o deslocamento no centro do vão, considerando, né, apenas a contribuição associada à flexão é 5QLA4 sobre 384EI. Tá? Então, essa é a nossa solução de referência nesse problema. Tudo bem? Então, vamos partir aí para a estratégia de solução. Então, a função que nós vamos utilizar para resolver um problema inicialmente, né, é uma função do segundo grau onde eu tenho aqui, ó, um α1X² mais um α2X mais um α3. Tudo bem? Então, essa função aqui, ela atende, né, os requisitos de continuidade do funcional porque nós já vimos lá que a energia interna de uma barrinha fletida ela depende de uma derivada segunda dessa função aqui, ó, de deslocamento aproximado. Tá bom? Então, se eu derivar ela duas vezes, ela não vai me retornar zero. É isso que eu quero dizer. Certo? Além disso, né, além dela atender a esses requisitos aqui de continuidade, essa função, ela deve atender também as condições de vinculação do problema. Então, como essa viguinha ela é bia apoiada, essa função, ela obrigatoriamente tem que retornar deslocamento zero em x igual a zero e deslocamento zero em x igual a L. Tá? Ou seja, as condições de vinculação do problema. Então, se nós impormos aqui essas condições de vinculação sobre a função, que no fundo é o segundo passo, né, o primeiro passo é você verificar se a função atende as condições de continuidade exigidas pelo funcional. Atende. A segunda é nós temos que garantir que essa função também atenda as condições de vinculação do problema. Então, em x igual a zero, essa função aqui, para ela ser zero, o alfa 3 tem que ser obrigatoriamente zero. Então, isso é um... Já matamos, né, das incógnitas aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3, já sabemos que alfa 3 é zero. Com o deslocamento, ele deve ser zero também lá em x igual a L. Então, basta que a gente substitua aqui x igual a L nessa expressão e vamos descobrir que o alfa 2 tem que ser igual a menos alfa 1L para que nós tenhamos a solução adequada nesse problema. Tá bom? Dessa maneira, a nossa função de deslocamento é aproximada, claro, né, nós estamos propondo ela aqui, ela pode ser escrita como alfa 1x ao quadrado menos alfa 1Lx. Tá? Então, como lá no funcional nós precisamos da derivada segunda dessa função, vamos derivá-la duas vezes já, né? Eu vou derivá-la uma vez em relação a x e depois derivá-la uma outra vez em relação a x. Vamos descobrir que a derivada segunda dessa função aproximada é 2 alfa 1. Tá? Então, quer dizer, tranquilo até aqui. Vamos impor, né, a solução, vamos escrever, então, agora o funcional de energia e depois vamos derivar esse funcional de energia igualá-lo a zero. Então, nesse caso, né, nós temos, né, que a energia interna é dada por meio da integral no comprimento de EI V2' ao quadrado dx, né, isso aqui é a energia interna, menos a energia externa que é dada por QV dx, né, isso aqui também é integrado no comprimento. Tá bom? Então, se eu tivesse, né, nesse caso particular, o único carregamento que eu tenho é o carregamento Q. que é o carregamento distribuído. Mas se eu tivesse, né, forças concentradas, bastava eu subtrair aqui mais, né, se eu tivesse uma força concentrada P, por exemplo. Então, teria menos P vezes V avaliado naquele ponto onde o P é aplicado. Então, esses termos aqui de carregamentos, né, a gente pode adicioná-los sem grandes complicações. E aí, sugiro, né, que você dê uma lidinha lá na apostila onde tem também um outro exemplo resolvido sobre esse mesmo assunto que considera, né, o caso de engastes e carregamentos concentrados. Tá bom? Então, aqui vira fazer continha, né, nesse ponto aqui, ó. Já sabemos, né, qual que é a expressão do V duas linhas daquela função aproximativa que nós temos e qual é o V, né, essa mesma função. Então, aí é só basicamente fazer contas, né, vamos elevar esse cara ao quadrado, aqui também, vamos integrar, né, todo mundo aqui em relação a X, impormos aqui os limites de integração. e com isso nós vamos descobrir que para essa situação especial, ou seja, para aquela estrutura com aquelas condições de vinculação, com aquele carregamento e com a função de deslocamento que nós impusemos, que o funcional de energia é dado por essa expressão aqui, tá, que depende basicamente do alfa 1. Do que nós vimos anteriormente, né, é que nós temos que garantir que esse funcional seja estacionário, né, ou seja, nós temos que garantir que a medida que os deslocamentos no contorno evoluem, né, as deformações também evoluem, e que essa taxa de energia seja, evolua de maneira igual, de tal forma que não só o funcional seja zero, mas que as suas variações também sejam nulas. Então, se eu derivar esse cara aqui em relação ao alfa 1 e igualar a zero, nós vamos descobrir que o nosso alfa 1 para essa situação é menos que L ao quadrado sobre 24 EI. Bom, então, se eu já sei qual é o alfa 1, já sei qual é a expressão do deslocamento aproximado, tá bom? Que é essa aqui, tranquilo? Então, agora vamos ver, né, o quão longe nós estamos aqui do problema, da solução exata do problema. Então, para isso, basta que a gente avalie, né, esse valor da função de deslocamento no ponto, né, L sobre 2, que é a metade do comprimento lá do vão, e com isso, né, a solução aproximada que nós obtemos é o que L à quarta sobre 96 EI, tá bom? Que se nós compararmos aqui, né, com o deslocamento exato, nós teremos aqui que é o 5, que L à quarta sobre 384 EI, então, a gente vê que existe ainda, né, assim, uma certa distância entre os dois, né, e que esse deslocamento obtido aqui, ele é menor, tá bom? Do que o deslocamento real que existe na estrutura, tá? Então, aqui nós não estaríamos avaliando adequadamente o deslocamento na estrutura, tudo bem? para a gente resolver isso aqui, como a gente já viu anteriormente, né, batendo o olho e já tínhamos qual é a cara da solução exata do problema, que é do quarto grau, vamos voltar a resolver o problema agora utilizando, né, essa solução do quarto grau. Então, vamos propor aqui uma função do quarto grau que vai depender aqui, né, do alfa 1x à quarta mais um alfa 2x ao cubo mais um alfa 3x ao quadrado mais um alfa 4x mais um alfa 5. Então, essa é a função que nós estamos propondo para resolver o problema e que no fundo, né, essa função aproximadora, né, ela vai resultar na solução exata do problema, tá bom? Então, aqui, ó, quais são as duas primeiras verificações que nós temos que fazer sobre a função? Primeiro, se ela atende aos requisitos de continuidade do funcional e aqui, nós vemos que sim, né, então ela é, ela possui uma continuidade maior do que 2, né, então isso é muito tranquilo. A segunda é que essa função aproximadora, ela precisa obrigatoriamente atender as condições de vinculação do problema. Então, essa função, ela deve retornar, deslocamento nulo em x igual a 0 e deslocamento nulo em x igual a L. Então, vamos impor essas condições aqui na função, né, para que depois essa função represente adequadamente o problema. Então, em x é igual a 0, o deslocamento é 0, se o alfa 5 for 0, então, ele já sai fora da jogada. Em x igual a L, né, o deslocamento, ele vai ser 0, então, para isso, o alfa 4, eu consigo escrever ele, ó, em função dos demais alfas. Tá bom? Então, basta jogar todo mundo aqui para o segundo membro, trocar de sinal e cortar um L. Aqui em todo mundo, a gente chega nessa expressão, né, do alfa 4. em função dos demais alfas. Dessa maneira, né, ó, como o alfa 5 é 0 e o alfa 4, ela é escrita em termos de alfa 1, alfa 2 e alfa 3, a gente consegue escrever, né, a função aproximada do deslocamento como está mostrado aqui, ó. Tá bom? Então, tranquilo até aí, ó. Então, se a função de aproximação dos deslocamentos é essa, posso derivá-la duas vezes, então, derivo uma vez em relação a x e derivo mais uma vez em relação a x para que a gente consiga avaliar, né, o funcional para a gente calcular a energia interna. Tá bom? Então, esse cara aqui é a nossa derivada segunda da função aproximadora. Então, se já sabemos, né, qual é a função e essa função atende aos quesitos de continuidade, atende às condições de vinculação, então, já sabemos qual é a sua segunda derivada, então, vamos lá, calcular, né, os termos aí envolvidos no funcional de energia. Então, sabemos, né, que a energia interna é a data por meio da integral no comprimento de EI V'' ao quadrado, né, menos a contribuição da energia externa que é a integral no comprimento de QVDX. Então, sabemos, né, que vamos substituir esse V'' pela derivada segunda do deslocamento que nós obtivemos no slide anterior e vamos substituir esse Vzinho aqui pela expressão do deslocamento que também nós obtivemos no slide anterior. E aí, então, é fazer conta. Então, vamos elevar esse cara aqui ao quadrado que vai dar essa expressão longa aqui, ó, e esse termo aqui da energia externa ele permanece o mesmo por enquanto. Tá? Então, o que que? Se já temos, né, a expressão aqui geral do funcional, devemos integrar esses termos todos aqui em relação ao comprimento da estrutura e em seguida impor os limites de integração. Tá? Então, fazendo esse procedimento, né, ó, já integrando e impondo os limites de integração, nós vamos obter o funcional de energia que está mostrado aqui, ó, nessa equação que é um pouco longo, né, se vocês terem molhado aí. Tá? Mas que, né, apesar dele ser longo, contém termos que são fáceis, né, de se integrar e etc. Então, é bem tranquilo a obtenção do funcional. O que nós sabemos é que para que o funcional, né, ele seja estacionário, nós devemos garantir que as suas variações sejam nulas, né, o que nós vamos fazer agora é derivar esse funcional em relação a alfa 1, depois derivar esse funcional em relação a alfa 2 e, por fim, derivar esse funcional em relação a alfa 3 e igualar a zero, né, cada uma dessas três condições, tá? De tal maneira que a gente consiga, né, determinar alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que fazem, né, com que o funcional seja efetivamente estacionário para esse nível de aproximação que nós estamos usando. Então, fazendo esse procedimento, né, de derivar o funcional em relação a alfa 1, nós obtemos essa expressão, derivando, né, o funcional em relação a alfa 2 obtemos a segunda e depois derivando em relação a alfa 3 obtemos essa terceira expressão. Para facilitar a solução, o que nós podemos fazer é escrever essas três equações aqui em uma maneira matricial, né, porque nós temos três equações e nós temos três incógnitas, né, que são exatamente alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, se nós fizermos isso aí para facilitar a nossa solução, né, então, vira aí a solução de um probleminha aí de três equações três incógnitas e a gente descobre, né, que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são esses caras aqui, ó. Tá? Tranquilo até aqui? Fácil? Então, se nós já temos, né, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, conseguimos determinar alfa 4 por tabela, né, porque o alfa 4 ele é escrito em termos de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 para que a gente garanta que o deslocamento em x igual a l seja zero, né, então, a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que o alfa 4 ele é dado por essa expressão e, além disso, né, o alfa 5 ele já era zero, né, porque nós precisamos que ele seja zero para que a condição de deslocamento zero em x igual a zero seja atendido. Então, se já temos, né, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e alfa 5 conseguimos descobrir a expressão aproximada do deslocamento, tá, que nesse caso essa expressão que eu estou chamando de deslocamento aproximado, ela retorna, na verdade, a solução exata para esse probleminha aí. Então, se a gente quiser comparar, né, a solução dada pela, para essa estratégia aproximada para o ponto onde nós conhecemos o deslocamento, né, que é o omega do vol, a gente vai chegar, né, como resultado que o deslocamento lá, ele é 5, que ele é a quarta sobre 384 aí, que é, né, a solução exata para o problema. Certo? Bem tranquilo, né? Fácil. E aí você fala para mim, ah, beleza, Edson, legal isso aqui, consegui entender. Mas o que que acontece se eu utilizasse um polinômio de ordem superior, né, ao invés de utilizar um x a quarta, o que acontece se eu utilizasse um x a quinta, tá? Tudo faz, tudo bem, você, a função de aproximação, você é livre para escolher, né, ela, desde que, né, ela atenda aos requisitos de continuidade e também às condições de vinculação do problema. Nesse caso, né, a função de quinto grau, x a quinta, ela atende a esses dois requisitos, né, de forma tranquila, inclusive. Mas se você tentar fazer isso aí em casa e sugiro que você o faça, você vai descobrir, né, que o alfa que vai multiplicar o x a quinta, ele vai dar zero, tá? E os demais alfas, né, se eu pegar uma solução de x a sexta, x a sétima, etc., os termos alfa que multiplicam, né, os termos x de ordem superior, eles vão dar zero. Tá? Então, isso aí é um indicativo, né, de que você, se você for resolvendo o problema de forma incremental, né, vou começar com o polinômio baixo e subindo o grau do polinômio, na hora que isso começar a se repetir, é um indicativo de que você já chegou na solução exata do problema. Bom, fácil, é bem simples e interessante essa estratégia de solução, tá, do problema. Então, com isso, a estratégia, a, digamos, a sistemática de solução, né, o esquema de solução, ele é o mesmo, independente se você tenha barras de treliça ou barras fletidas, né, então, basta que você construa, né, o seu funcional, calcule a energia interna e depois calcule as contribuições de energia externa associadas aos carregamentos, né, essas duas parcelas vão depender diretamente da função de aproximação que você está usando, então, lembre-se sempre, né, de que a função de aproximação, ela atenda as condições de vinculação do problema e também a requisito de continuidade mínima do funcional. No caso de treliças, né, eu não resolvi aqui no vídeo, né, também vocês vão ver que não tem exercício de treliça resolvido lá na apostila, porque é trivial, é trivial, é muito simples, né, porque no caso das treliças usuais, as funções lineares, né, já vai resolver para você praticamente todos os casos, né, se você pegar uma estrutura de treliça plana, função linear já vai resolver exatamente o seu problema, né, porque no caso de treliça plana você não tem carregamento distribuído ao longo do comprimento da barra, tá, no caso particular de você ter uma barrinha, né, submetida aí carregamentos, né, distribuídos ao longo do corpo da estrutura, então você tem aí uma solução quadrática que você já vai resolver o seu problema, né, por causa de uma, de um carregamento constante distribuído ao longo do comprimento da barrinha. O ponto-chave, né, para a gente resolver esse problema é a escolha adequada da função de aproximação que a gente está usando. Então, esse é o ponto-chave. Então, se você já conseguir, né, bater o olho na estrutura e já conseguir identificar qual é o grau de aproximação, né, que você deve impor na sua estrutura para você resolver o problema de forma exata, ótimo, né, então sugiro sempre que vocês façam, né, uma análise prévia, né, olhe, né, quais são a variação dos carregamentos para que você consiga inferir, né, quais são as variações, né, dos que governam e os esforços solicitantes para que, a partir disso, você consiga, né, já inferir qual é o grau exato da função de aproximação que você deve propor. Bom, apesar de eu não ter resolvido aqui, ó, esse método é muito legal para você resolver estruturas hiperestáticas, tá, então sugiro aí que vocês resolvam aí também uma viga, sabe, engastada nos dois extremos, submetida a um carregamento uniformemente distribuído, tá, que nesse caso é muito legal, tá, porque você vai continuar tendo uma função exata do quarto grau, tá, sua solução de deslocamento, né, porque o seu carregamento aí, como ele é uniformemente distribuído, ele vai conduzir um momento de variação quadrática, o que faz com que o deslocamento seja, de fato, né, do quarto grau. Mas a hora que você vai do quarto grau, você tem duas, você tem quatro, né, condições de contorno, então é muito tranquilo de você resolver o problema nessa situação, tá bom? Então, assim, esse método apresenta vantagens, né, quando você tem análise de problemas hiperestáticos. Na verdade, né, com esse vídeo, né, já concluindo aqui a minha fala, esse vídeo tem o objetivo puro e simples, né, de mostrar pra vocês aqui um lampejo, né, do que é a aplicação de métodos aproximados na solução desses problemas, né, de análise de estruturas. Existem disciplinas específicas pra isso, né, então, se você for buscar disciplinas de estática das estruturas, é o mesmo depois, né, análise numérica de estruturas, método dos elementos finitos, por aí, que são, né, disciplinas que tratam exclusivamente, né, da análise, né, de desenvolvimento aí de funções de aproximação pra solução desses tipos de problemas. Isso, né, não é o objetivo aqui da mecânica dos sólidos, né, o objetivo final, né, então eu tô dando aqui apenas uma pincelada, né, um lampejo pra que caso, né, alguém se interesse, né, em estudar um pouquinho mais a fundo e recomendo fortemente, né, que os, se você se interessa por mecânica dos sólidos, que você corra atrás dessas disciplinas que assim eu faço, né, pra complementar a sua formação e também seu conhecimento nesse tema que é muito importante, tá, então agradeço por vocês terem visto o vídeo, um grande abraço.